Olha, eu também tenho que fazer uma coisa aqui que atira a noite. Boa tarde, leitoras e leitores do El País. Estou aqui com o nosso colunista e professor da FGV, Oliver Stunkel, que vai nos ajudar a analisar o cenário volátil que nós encontramos nos Estados Unidos neste momento, depois do dia eleitoral infinito de 3 de novembro, que ainda estamos na noite de 3 de novembro, ainda não tivemos o resultado para saber quem leva a Casa Branca. Se fica o atual ocupante Donald Trump e aliado do presidente Jair Bolsonaro, ou se teremos um giro para a chegada do Joe Biden. Estou aqui, eu sou Flávia Marreiro, sou editora-chefe do El País Brasil, estou aqui com o sub-editor Marcelo Cabral, e eu queria agradecer ao Oliver por nos ajudar a navegar nesse cenário tão eletrizante. Queria começar então, Oliver, já direto ao ponto, sem mais delongas. Você ontem, na nossa insônia coletiva aí, acompanhando os resultados, escreveu, independentemente do novo resultado, mesmo se o Trump perder, o trumpismo não vai sair derrotado. Queria que você comentasse isso e comentasse principalmente as chamadas reiteradas do Trump desde a madrugada, a respeito de recontagem e as ameaças de acordo supremo. Claro. Então, o Partido Republicano, ele está passando por uma transformação histórica. O trumpismo conseguiu capturar a alma do partido, na verdade, que é um partido com uma longuíssima tradição, é praticamente o partido mais importante da história dos Estados Unidos, com marcos muito importantes, entre outros, o fim da escravidão, etc. Ou seja, é realmente fascinante do ponto de vista dos cientistas políticos, como uma pessoa conseguiu transformar esse partido de um partido tradicional conservador, a favor do livre comércio, e bastante centrista, apesar, obviamente, de alguns aspectos radicais ao longo dos últimos anos, em um partido nacionalista que é anti-globalização e que tem um aspecto muito importante que identifica os brancos como o grupo essencial para definir o que significa ser um cidadão americano. Ou seja, um grupo nativista, de certa maneira, que se distancia de muitos dos conceitos que até recentemente foram considerados chave para a democracia americana. E que até agora, inclusive, está tendo um viés antidemocrático, que também é uma novidade. O trumpismo, obviamente, tem muitos inimigos dentro do próprio partido republicano, que, inclusive, trabalharam contra o presidente nestas eleições. O exemplo mais famoso disso é um grupo de ex-republicanos, eles ainda se consideram republicanos, mas são opositores de Trump, que se chama o Projeto Lincoln, que fizeram campanha para Biden na expectativa de que Trump pudesse ser derrotado de maneira tão decisiva que o grupo de conservadores moderados que estava controlando o partido até pouco tempo atrás pudesse retomar o partido e redefinir o que significa ser republicano nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer porque não houve, de fato, uma grande vitória de Biden, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, mas, evidentemente, mesmo se Trump perder, o trumpismo mostrou-se bastante competitivo na reeleição. Ou seja, o partido republicano não está dizimado, ele provavelmente vai conseguir manter a sua maioria no Senado. Isso também mostra que os próximos candidatos, daqui a quatro anos, e a oposição, vai ser orientado por uma lógica trumpista. E isso, obviamente, terá um grande impacto também sobre o próximo governo, mesmo se não for do presidente Trump. Então, essa esperança de que alguns elementos moderados no partido republicano articulavam, não se confirmou, e a gente vai ter que lidar com o trumpismo e também sua atuação internacional por bastante tempo. Isso, inclusive, tem uma conotação importante para o Brasil, onde o governo tem laços fortes com o trumpismo. Então, isso é um fenômeno político que se mantém. Na sua visão, Oliver, qual tende a ser o papel do presidente Trump, caso ele perca a eleição? Ele tende a continuar como o chefe de oposição, por assim dizer, a um futuro governo Biden, ou outros nomes que representam esse trumpismo tendem a emergir dentro do partido republicano? Bom, há alguns nomes na ala, vamos dizer, mais trumpista do partido, apesar de que agora praticamente já não tem mais uma outra ala. Os únicos políticos republicanos que se distanciaram de maneira pública do presidente são pessoas que ou estão no fim da carreira ou, por alguma razão muito específica, controlam um certo estado, como é o caso de Mitt Romney, por exemplo, o senador do estado de Utah, que sempre vai conseguir vencer por lá, mas que já não tem mais nenhuma influência no partido. O mesmo é verdade para alguns governadores republicanos em estados mais moderados, mas que não terão futuro no partido. Então, ou pode ser o presidente Trump que diz que, a princípio, quer se manter no poder, ou alguns familiares. Tem um aspecto atualmente na política americana, sobretudo relacionado ao trumpismo, que a gente também vê em outras democracias muito frágeis, inclusive na América Latina, que o ex-presidente precisa se manter no jogo para se proteger de investigações, por exemplo. Em países com democracias frágeis, a grande maioria dos ex-presidentes não quer abandonar o poder, busca, por exemplo, indicar um sucessor para ter certeza que ele ou ela está protegido de investigações, de movimentos políticos. E Trump corre um risco pessoal muito grande. Se ele não estiver protegido, ele pode ficar preso. Há inúmeras investigações acontecendo contra ele e, se ele sair do poder, haverá um monte de revelações sobre violações, etc., que foram cometidas durante os últimos quatro anos. Então, o incentivo de Trump é ou se manter como líder da oposição, que, desta maneira, pode se defender de possíveis investigações, ou de resistir tanto à sua saída para poder negociar, por exemplo, uma anistia na hora de acertar a derrota. Mas ele se manterá como ator político relevante por não ter a tranquilidade de poder dizer eu vou me aposentar porque ele precisa de ser a proteção política, diferentemente de outros ex-presidentes americanos. Agora, Oliver, nós estamos, enquanto a gente está falando aqui, estamos também com o browser olhando se saiu mais algum Estado que a gente considera chave para a definição dessa disputa. Neste momento, o que você acha que dá para dizer das próximas horas? Vamos pensar em dois cenários. Cenário 1, o Biden ganha, já não foi uma lavada, já foi uma disputa acirrada, e o Trump já ameaçou ir à Corte Suprema. Qual a chance da Corte Suprema se envolver nesse imbróglio? A gente sabe que está com a maioria conservadora agora, mas eles entrariam nessa de disputar com os Estados? Explica um pouco para a gente o que você imagina do que vai acontecer nas próximas horas. Bom, a resposta é que ninguém sabe, e isso, na verdade, é o grande problema, porque os Estados Unidos tornou-se um risco político global. Eu, por exemplo, converso bastante com empresas, etc., sobre risco político. Qual é o risco político que uma eleição representa para um investimento? O que a gente pode pensar sobre a situação política a longo prazo na China, nos Estados Unidos, na Europa? E hoje em dia, já há alguns anos, a política americana representa o maior risco político no mundo hoje. A imprevisibilidade da política tornou-se realmente uma marca registrada. Isso tem implicações para o mundo inteiro, porque nenhum país do mundo consegue articular a sua visão, independentemente dos Estados Unidos. Isso que define uma grande potência. Hoje temos duas, os Estados Unidos e a China, mas os Estados Unidos ainda têm uma influência muito grande. Então, isso é uma preocupação geral que todas as pessoas ao redor do mundo têm. E, de fato, a legislação eleitoral americana é tão anacrônica e tão vaga que não há uma regra clara nem sequer como resolver um conflito se, por exemplo, nenhum dos dois aceita a derrota. Não existe um cronograma claro. Em 2000, por exemplo, quando a Suprema Corte, depois de um mês, decidiu encerrar a recontagem dos votos na Flórida, o candidato Al Gore, dos democratas, decidiu conceder a derrota, mas foi decisão dele. Ele poderia ter perfeitamente disputado a decisão da Suprema Corte e, a partir desse momento, a situação volta para o Congresso. Então, é uma bagunça. A legislação em cada estado é diferente. As vulnerabilidades do sistema se revelaram agora, porque, como tem regras diferentes em cada estado e a infraestrutura eleitoral é muito antiga, as estruturas tiveram muita dificuldade em processar aos votos submetidos anteriormente. E os correios americanos também passaram quase por um colapso e muitos votos ainda nem sequer chegaram. Então, certamente, me parece que haverá um pedido de recontagem por parte da campanha de Trump. Me parece que, neste momento, a gente ainda não sabe como vai ficar, mas o cenário mais provável é que, sim, Joe Biden terá voto suficiente no colégio eleitoral para se tornar presidente. Aí, começará a contestação. Em relação à Suprema Corte, chama atenção a pressa com a qual os republicanos tentaram emplacar uma juíza ultraconservadora, assim, dando uma vantagem de 6 a 3 ao grupo conservador na Suprema Corte. Em 2000, os que decidiram encerrar a disputa dando, assim, a vitória a George Bush foram exatamente também os juízes conservadores. Então, a princípio, sim, existe a possibilidade de que esses juízes também darão preferência ao candidato Trump. Porém, a Suprema Corte americana sabe que seu poder depende da legitimidade que a corte tem nos olhos do eleitor americano. E a porcentagem dos americanos que respeita hoje a Suprema Corte está em queda. E está em queda rapidamente. Hoje, menos de 40% da população americana diz que confia muito na imparcialidade da Suprema Corte. Se agora a corte tomar uma decisão muito controversa, apesar de também ter perdido o voto popular, essa reputação pode cair ainda mais e a corte também ter uma consciência de que os Estados Unidos estão à beira de uma crise constitucional muito séria. Muito séria, eu digo, porque pode ser, se Trump vencer, que pela terceira vez em 20 anos um presidente se elege sem ter o apoio da maioria da população. então eu acho que é possível, é plausível, o sistema é tão fragilizado que a Suprema Corte pode de fato dar num cenário contestado a vitória ao Trump, mas também haverá vozes dentro da corte que dirão que talvez faça mais sentido atuar de maneira objetiva para preservar a reputação da corte. Interessante. Oliver, você comentou essa questão de como a política americana se tornou imprevisível, e isso acho que vale até para os próprios institutos de pesquisa. Pela segunda eleição presidencial seguida a gente viu uma diferença grande entre algumas previsões e o resultado final. Se esperava uma vantagem um pouco maior a favor do Biden, assim como nas últimas eleições se projetava uma vantagem para a Hillary. O que explica esses seguidos enganos? Tem algum fator demográfico que não está sendo captado? Tem algum fator cultural? Enfim, como é que se analisa isso? Tem um voto oculto do Trump? Pois é. É uma situação muito difícil e eu realmente conversei ao longo do ano todo com pessoas que fazem parte dos institutos de pesquisa e eu acho que tem uma série de questões aqui. O primeiro é que como o voto é facultativo nos Estados Unidos e apenas em torno de 55% das pessoas votam. E uma cultura política mais descentralizada é muito mais presente do que, por exemplo, na Alemanha que, apesar de ser um país também descentralizado, há um consenso na sociedade que é muito importante participar do processo de quem governa, de escolher o governo federal, por exemplo. há uma longa cultura americana de não querer lidar com Washington, de talvez voltar para governador, para prefeito, mas Washington não faz parte e, de fato, muitas decisões sobre o dia a dia da população americana acabam sendo tomadas nos Estados. Então, não é apenas preciso entender a preferência do eleitor, mas é preciso entender a intensidade com a qual a pessoa tem essa preferência porque ela pode muito bem não sair de casa, não há um registro automático, então dá um pouco de trabalho fazer esse registro para pessoas muito pobres. Eles precisam tirar um dia de férias, é uma terça-feira. Além disso, tem uma cultura de supressão do voto nos Estados Unidos. A gente precisa lembrar que a democracia americana que, a princípio, dá o direito ao voto a todos os cidadãos é muito recente, é muito jovem. Foi só nos anos 60 que o Estado começou a tomar medidas para eliminar regras de supressão de voto da população negra. E muito disso ainda existe hoje. E a gente viu isso na quantidade, por exemplo, de lugares onde a população mais pobre pode submeter o voto. Ou seja, a gente conhecendo o sistema brasileiro, a gente fica muito surpreso. assim, houve casos no Estado de Texas, por exemplo, que pessoas tiveram que fazer uma viagem muito mais longa para poder submeter o voto do que em regiões mais afluentes do Estado de Texas. Sobretudo no Sul, isso continua sendo um problema. Além disso, é um país muito grande. É muito maior do que um país europeu. Então, tem subculturas políticas diferentes. E não é só entender o voto popular. É preciso entender a dinâmica em cada Estado. E um erro relativamente pequeno no Estado como Wisconsin ou Illinois pode fazer toda a diferença. Tendo dito isso, eu ainda acho que existe a possibilidade de Biden obter mais de 300 votos no Colégio Eleitoral. ele já é hoje o candidato que recebeu o maior número de votos na história dos Estados Unidos. Ele acabou de superar Barack Obama. Então, a gente fica um pouco na expectativa de que, sim, obviamente, as pesquisas indicavam uma grande vitória ou a possibilidade, pelo menos, de uma grande vitória. Mas muita gente também dizia aquilo vai ser muito apertado, aquilo vai demorar muito tempo. Então, possivelmente, Biden ainda terá um bom desempenho. Mas, certamente, esses fatores que eu acabei de citar explicam um pouco por que é tão difícil antecipar exatamente o que vai acontecer. E, por último, a influência de Trump certamente complica ainda mais porque, diferentemente do debate público 20 anos atrás, em que havia uma certa noção de que, apesar das diferenças, a oposição também criou o bem da nação, havia uma comunicação na sociedade que funcionava melhor, os jornais e os grandes jornais eram as principais praças nas quais aconteciam os debates e agora, com as mídias sociais, a gente tem subgrupos que são mais difíceis de penetrar para pesquisadores de opinião pública. por exemplo, vários eleitores, sobretudo republicanos, se informam hoje em dia por meio de grupos de WhatsApp, etc., e isso acaba complicando um pouco o trabalho dos pesquisadores que, antigamente, podiam ligar para a casa de alguém no fixo, essa pessoa atendia, às vezes não, mas hoje em dia, sobretudo, eleitores mais jovens simplesmente não vão atender uma ligação de um número desconhecido, então tem esses aspectos práticos também que complicam a vida do pesquisador. A pesquisa não deu, então, um salto disruptivo das redes sociais, isso parece, né, porque se você perguntar para, você pensando na eleição de 2016 e as análises que vieram depois, a gente vê que os grandes players, as big techs, sabiam para onde estava indo o sentimento da população, parece que eles sabem essa chave, mas as pesquisas que vêm a público, não, você concorda com isso? Falta um salto tecnológico aí, de modelo das pesquisas de opinião para alcançar, seguir esse sentimento da opinião pública? Não, certamente, e existem limitações financeiras que esses pesquisadores têm, como é um país muito grande, há poucos institutos que conseguem fazer pesquisa em todos os estados, então a gente precisa também juntar, às vezes pesquisa de qualidade variável, e sim, em 2016 houve uma percepção, até as próprias campanhas, a Hillary Clinton deu uma longa entrevista para o New York Times na semana passada, é um podcast, é muito interessante, ela falando sobre esse episódio, e ela relata claramente que a campanha dos democratas tinha uma noção de que nos últimos dois dias, em função da decisão do FBI de iniciar uma investigação sobre o uso do laptop pelo e-mail pessoal dela para tratar de questões oficiais, tinha um impacto relevante, então houve aí alguma percepção de que sim, as coisas mudaram, e sofisticar os modelos é um processo contínuo, e será importante porque uma vitória de Trump este ano seria fatal para a reputação de toda uma indústria que busca antecipar melhor qual é o sentimento público nos Estados Unidos. Oliver, a gente ainda tem vários estados ainda que estão contando os votos nesse momento, mas quando a gente pega o mapa dos estados que já definiram os candidatos e compara com o mapa de 2016, é possível dizer que não houve uma grande alteração em termos de qual grupo de estados americanos vota em qual partido, ou na sua opinião teve algum estado que teve uma alteração muito significativa? Olha, teve agora algumas notícias mais recentes, por exemplo, o estado de Arizona é um estado que foi vencido por Trump quatro anos atrás, a gente precisa aguardar um pouco o que acontece com a Pensilvânia, por exemplo, que também foi vencido por Trump quatro anos atrás, e Wisconsin e Michigan, que justamente é a população suburbana, branca, parte da qual sem formação universitária, que abandonou o Partido Democrata, que era um grupo típico que apoiava tradicionalmente, mas que não se mobilizou para Hillary Clinton. ao mesmo tempo, a gente precisa também olhar para mudanças que acontecem dentro dos estados, apesar desses estados não produzirem um resultado diferente de quatro anos atrás, e o estado de Texas aqui merece destaque, que foi um estado que Trump conseguiu vencer com muita facilidade quatro anos atrás, e agora foi um pouco mais apertado, é uma tendência clara de que o estado de Texas aos poucos está se transformando de um estado tradicional republicano para um estado onde os democratas têm uma chance real. O grande tema nessa eleição específica foram vários subgrupos e como eles se comportaram de maneira diferente. Desta vez, as mulheres, em geral, deram mais apoio a Biden, o que é interessante, eles não deram tanto apoio a uma candidata quatro anos atrás, mais do que a um candidato em 2020, mas que isso, acima de tudo, tem a ver com a rejeição das eleitoras em relação ao presidente Trump, acima de tudo, porque nos Estados Unidos, pelo menos, mulheres tendem a se preocupar mais com temas de saúde pública, por exemplo, e, em geral, a percepção pública é que Trump não teve um bom desempenho no combate contra a pandemia. além disso, tem uma discussão sobre o voto latino, tem muita controvérsia em relação a isso, porque alguns dizem que não é um bloco, então, a gente precisa analisar o voto latino em grupos diferentes, que, por exemplo, a população da Flórida é muito mais apegada à questão de Cuba, à questão da Venezuela, então, ela tem um interesse maior nas posturas republicanas, que tendem a defender uma postura mais dura em relação a Cuba, por exemplo, e a população latina em Arizona, por exemplo, que não tem um interesse tão grande na questão cubana. E, pelo que parece agora, o que surpreendeu muita gente é que, apesar do Partido Republicano ter uma postura anti-migrante e uma postura muitas vezes abertamente racista, sobretudo, homens latinos muitas vezes votaram para o Partido Republicano, acima de tudo, pela questão de valores ligados ao aborto, à estrutura tradicional da família, então, essa foi uma das grandes questões e, pelo visto, o voto latino já não é garantido para os democratas neste momento. Eu acho essa uma questão interessante, até porque desde a época do Reagan se fala muito nessa questão da transformação do eleitorado latino nos Estados Unidos no sentido cada vez mais conservador. Você enxerga essa tendência também para outros lugares além da Flórida, propriamente dito, ou isso ainda é muito concentrado lá? Bom, acima de tudo o fenômeno mostrou-se na Flórida, mas no estado de Texas continua também sendo uma realidade. A gente agora, depois, assim que a gente tiver mais informações, a gente faz as análises mais detalhadas sobre cada elemento demográfico. Mas, em geral, eu acho que essa eleição mostra que o Partido Democrata precisa fazer mais para atrair esse eleitorado. Porque chama atenção aqui que o Partido Democrata articula sua visão, sua narrativa a partir do combate contra contra a desigualdade estrutural, o racismo, que, a princípio, são questões muito relevantes para a população latina, mas, mesmo assim, não consegue mobilizar mesmo uma boa parte desse grupo. Então, eu acho que isso traz aí muitas questões que serão um tema-chave enquanto o partido se prepara para as eleições em 2022, no qual uma parte do Senado e do Congresso americano se renova. Oliver, eu tive um problema, nem sei se foi percebido, mas ossos do ofício do home office de repente sumi, mas estou de volta para falar de um assunto que está movimentando as redes tanto quanto à espera da eleição americana. quais os efeitos do desfecho nos Estados Unidos para o presidente Bolsonaro e para o bolsonarismo? Queria escutá-lo. Eu acho que o presidente Bolsonaro se projeta como o Trump dos trópicos, etc., que faz sentido para ele e há muitas semelhanças, etc., mas a gente também sabe que a tradição que explica o bolsonarismo ela antecede a ascensão de Trump e o fenômeno de uma pessoa como Bolsonaro não requer a ascensão de Trump. A ascensão de Trump pode ter facilitado de certa maneira a ascensão de Bolsonaro, mas não é a única razão que explica a situação política aqui no Brasil. Tendo dito isso, é inegável que o ambiente global que o presidente Trump criou é muito benéfico para o projeto de Jair Bolsonaro, porque a política externa brasileira é utilizada hoje para animar a base e ela funciona muito bem. As pessoas criticam a política externa brasileira, mas ela tem um propósito diferente daquele de outros governos. Enquanto outros governos queriam abrir mercados ou resolver algum problema regional, a política externa bolsonarista tem como objetivo manter uma parte mais radical do eleitorado mobilizado, que é muito importante agora num momento em que o Bolsonaro está se aproximando do centrão, em que o Bolsonaro está basicamente praticando a velha política. e aquele eleitor que votou em Bolsonaro para haver uma ruptura, uma revolução, precisa da política externa que continua sendo revolucionária, que é uma política externa de ruptura, o presidente não fala com Fernandes na Argentina, tem uma péssima relação com a China, o Brasil tem uma péssima relação com a União Europeia, não tem uma relação funcional com a Venezuela, mas isso gera uma percepção importante para o bolsonarismo de que é o mundo contra o Brasil e o Bolsonaro protege a soberania brasileira das ameaças externas do comunismo, do globalismo, do climatismo, etc. Ele consegue fazer isso de certa maneira porque o mundo está muito mais preocupado com o Trump, é um mundo que não consegue se articular sobre como responder ao Brasil. A Alemanha está preocupadíssima com a Amazônia, a França também, mas obviamente o governo Trump não vai se alinhar com os europeus para pressionar o Brasil conjuntamente. Se o Trump perder e o Biden assumir, e já existe uma comunicação muito sofisticada entre os assessores de Biden, os assessores de Merkel e de Macron e assessores de outras lideranças da União Europeia, haverá uma... Existe a probabilidade de a gente ver uma aliança transatlântica em relação ao Brasil. E aí, o custo dessa política revolucionária aumenta dramaticamente, porque a gente também precisa reconhecer que até agora o custo não foi tão alto. Ou seja, é óbvio que muitos investidores têm medo do Brasil, que a longo prazo o investimento chinês no Brasil vai cair, ou seja, vai ter um impacto, mas a curto prazo o benefício político do Bolsonaro, animando sua base na hora de dizer eu nunca vou falar com o presidente da Argentina, o presidente da França só quer invadir a Amazônia, o saldo é positivo. E esse cálculo deixa de funcionar, ao me ver, se o Biden foi eleito. Então, por incrível que pareça, a eleição de Biden pode mudar o cálculo interno que pode ou moderar o Bolsonaro, e, por exemplo, obrigá-lo a admitir o Salles, obrigá-lo a admitir o Araújo, porque essas pessoas causam um estrago enorme agora frente dessa nova realidade, ou opta pela radiculação completa e diz os globalistas chegaram na Casa Branca, os comunistas estão em Washington no poder agora, então eu preciso também romper com eles, o que não é impensável, porque é exatamente isso que o chefe de Estado da Turquia fez, rompeu com todo mundo e funciona, por enquanto, relativamente bem para ele, está brigado com todos para alimentar a narrativa de que o mundo quer derrubar o Erdogan na Turquia e quer destruir o país e ele está lá para proteger a nação, isso em teoria também pode funcionar no caso brasileiro. Entendi, pode ser a profecia do Araújo, páreas, defenderemos a ideia de páreas em nome dessa revolução na política externa, seremos páreas mundiais no mundo central? Isso, com orgulho, é que pode, de novo, uma tensão política às vezes vale ouro e muitos líderes da história buscam brigas externas para desviar a tensão de questões internas ou para, como no caso de Bolsonaro, demonstrar ao eleitor mais radical de que Bolsonaro continua sendo Bolsonaro e ele não está sendo corrompido pelo sistema político e, de novo, diante da cooperação com o Centrão, essa preocupação cresce no governo Bolsonaro, precisa de manter alguma parte do seu governo radicalizado, que no caso atual é a política externa brasileira. Oliver, você citou essa questão relativa à China, essa oposição forte aí que o Trump libera a posição chinesa no mundo e que o Brasil também vai junto. Caso o Biden efetivamente ganhe a eleição, qual que tende a ser a posição brasileira frente à China? Deve continuar como uma oposição forte ou, a partir do momento que perde o suporte americano, isso tende a sua visão um pouco? Bom, isso é realmente uma pergunta muito importante para o Brasil porque a China é o parceiro mais importante de longe a quantidade de exportações brasileiras que vai para a China é três vezes maior do que de produtos brasileiros que vai para o mercado americano e eu acho que de certa maneira vai depender um pouco de como vai ser a relação entre Biden e Bolsonaro. Há uma divisão hoje entre os assessores de Biden em relação ao Brasil. Os assessores diplomáticos dizem a gente precisa do Bolsonaro para conter o avanço chinês na América Latina. então vamos pegar leve porque a gente não quer brigar agora com o Bolsonaro na hora do Brasil decidir se vai ou não vai banir a Huawei por exemplo na hora de construir sua rede 5G. Os Estados Unidos vão querer manter essa pressão em relação ao Brasil e para isso não convém a Biden brigar com o Bolsonaro. o problema é tão alta para que ele tomasse uma atitude forte em relação ao desmatamento na Amazônia inclusive que fez com que ele mencionasse várias vezes ao longo da campanha o Brasil que é raríssimo durante o debate com o presidente Trump ele falou sobre desmatamento no Brasil e o que Bolsonaro fez? Percebeu na hora que aquele momento vale ouro eu tenho a chance de bater em uma outra liderança política lá fora isso é muito bacana para mim eu posso mobilizar meus seguidores eu vou dizer Biden a nossa soberania não está havendo então o impulso de Bolsonaro de responder quando a vice-presidente na primeira semana de governo vai dizer gente a gente precisa agora reduzir o desmatamento o Brasil não tem sido não tem uma política adequada a tentação do Bolsonaro de atacar vai ser tão grande que talvez apesar do desejo de Biden de querer ter uma boa relação com o Bolsonaro a princípio uma relação pragmática que o Bolsonaro vai ter uma postura tão radical na hora de responder essas críticas que virão inevitavelmente de que aquele plano não vai dar certo e que os assessores de Biden que cuidam da política interna inclusive o meio ambiente vão vamos dizer inviabilizar uma relação pragmática vai depender tudo da capacidade do presidente Bolsonaro em conter esse impulso de querer aproveitar de uma crítica externa para mobilizar sua base olha vamos caminhando para o encerramento e eu queria que você comentasse para além do bolsonarismo o que representa também para a América Latina esse desfecho lá nos Estados Unidos a gente convive com uma crise crônica já podemos dizer assim na Venezuela uma situação de uma crise humanitária em relação aos refugiados a migração em massa que o continente nunca viveu nesse nível e uma tensão em relação ao futuro imediato da Venezuela nesse sentido há uma variação entre o que Biden e Trump fariam diferente em relação à Venezuela ou a situação é de impasse mesmo maior do que a gente pode imaginar que essa decisão impactaria olha em uma questão a política americana não vai mudar que é o seguinte a principal preocupação americana na América Latina é conter a China só e isso não isso é uma questão inerente que vai muito além da América Latina porque é um objetivo global hoje e não há uma diferença entre Biden e Trump no quesito China agora o formato vai ser completamente diferente o Biden é capaz de tentar juntar aliados ele vai tentar consertar ou seja se eleito ele vai tentar consertar a relação transatlântica por exemplo ele vai tentar trazer a Alemanha a França para o lado dos Estados Unidos algo que o Trump nunca tentou a relação transatlântica está passando pela sua pior crise enquanto Trump e seus assessores falavam da doutrina Monroe que é o símbolo da da longa história de intervenções traumáticas dos Estados Unidos na América Latina o Biden vai tratar os países da América Latina de maneira completamente diferente tem uma cúpula a Cúpula das Américas que vai acontecer agora em abril do ano que vem e conversando com alguns dos integrantes da campanha realmente há um plano real de querer relançar um diálogo na região sobre temas como crime organizado migração etc meio ambiente todos são temas que o Trump não buscou promover um diálogo porque a princípio ele só queria vencer a Flórida e toda a sua atuação política em relação à América Latina tem o único objetivo de vencer a Flórida ter uma postura duríssima em relação a Cuba e em relação a Venezuela sem se preocupar com o impacto que isso causa ou seja nunca houve o interesse real do governo Trump em derrubar o regime cubano tudo que precisa é dizer a gente está fazendo de tudo para complicar a vida do governo cubano o que é fundamental para realmente ganhar o voto latino na Flórida eu acho que vai haver uma aproximação uma continuação da política de Obama em relação a Cuba o Biden quer encerrar o embargo que seria um grande passo para normalizar a relação interamericana é o último risquício da Guerra Fria é evidente que não faz o menor sentido manter o embargo contra Cuba se alguma coisa faz é fortalecer o governo cubano em relação a Venezuela eu acho que não haverá uma mudança porque a percepção em Washington hoje é que Venezuela é inconcertável e o presidente sobretudo o Biden que talvez só seria um presidente de quatro anos ele só vai tocar problemas que ele acha que ele vai conseguir resolver em quatro anos então ele vai priorizar a questão do Irã tentando relançar o acordo nuclear ele vai tentar destravar a questão com Cuba ele vai tentar consertar a relação transatlântica trazer os europeus de novo para o lado ocidental de certa maneira unificar o ocidente de novo que o Trump conseguiu fragilizar bastante então eu acho difícil como a Venezuela não tem solução óbvia mesmo derrubando Maduro aquilo vai ser um problema por muito tempo acho que a postura acima de tudo vai ser um pouco mais cordial um pouco menos humilhante que muitas vezes foi a maneira como o governo americano tratou os governos latino-americanos inclusive Bolsonaro o Trump inúmeras vezes humilhou publicamente o presidente brasileiro ao por exemplo anunciar um aumento de tarifas contra produtos brasileiros sem avisar o Bolsonaro antes então isso eu acho que acabaria num governo Biden mas aqui sempre lembrando que a América Latina não é prioridade para os Estados Unidos e o Brasil eu diria talvez depois do México e de Cuba o terceiro país mais importante só da América Latina então muitas vezes quem cuida de fato dessa relação é a que seria o caso a vice-presidente Kamala Harris entendi olha eu te agradeço muitíssimo a gente poderia continuar aqui mais tempo mas temos que continuar na nossa obsessão esperando os resultados dos últimos Estados chave eu queria agradecer a sua presença a presença do Marcelo Cabral nessa conversa aqui sobre o desfecho das eleições nos Estados Unidos e o impacto no Brasil e no mundo muito obrigada Oliver muito obrigada Marcelo a conversa fica disponível no Youtube quem não conseguiu acompanhar agora pode ver a íntegra nós vamos distribuir também na nossa newsletter assine a nossa newsletter assine o El País um abraço e aí e aí e aí